Fala aí meus filhos, olha só! Nono dia de forró de Coruveiro, viu? A gente tem aqui a sequência de todos os vídeos do forró de Coruveiro desde o dia 1º até o 9º. Então, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificação e deixa aquele like que dá pra gente aí. Porque hoje tem forró! Vamos aqui prestigiar nosso parceiro, Antony Léo, Léo Santana e quem mais? Até a galera, hein? Vamos estar mostrando pra vocês, deixando o nome sempre na tela aí, o arroba da galera. Segue lá daquela moral, daquela força, beleza? Vamos embora que hoje tem forró! Olha lá, ó! Já já começa, hein? Valeu! Aí galera, olha só! Já já começa, hein? Os caras estão passando o som aí, ó! Já deixando tudo fino, tudo no jeito, tudo no esquema, beleza? Olha lá, os caras estão passando o som aí, hein? Brabo, brabo, brabo! Estamos aqui e vamos prestigiar os caras de perto, beleza? E mais tarde vai ter o Léo Santana, vamos estar perto também aqui. A gente vai ganhar um salve aí do Gegê! Olha lá, ó! Brabo! Vamos embora! Aí galera, começa aqui também no palco 3, os caras acabaram de passar o som aí, tá deixando tudo no jeito aí, ó! E hoje tem forró aqui também, beleza? A gente vai dar uma passadinha aqui na hora! Vamos embora! E aí pessoal, estamos aqui no palco 2, hein? O palco vai quebrar aqui também, viu? Fique ligado aí, mas talvez você vai ver! Aí galera, tá acontecendo um showzinho aqui, ó! Vem, vem, vem! Acabou de começar! Vamos chegar perto, ó! O palco 3, olha lá! Ei! Não é não, não, agora no final é cachaça, tá vendo? Não é não, senhor! Cabe todo mundo aqui em cima! Olha, ele falou quem quiser pra subir tem cachaça à vontade lá, que todo mundo chegando! Olha, olha lá! Eu quero que diz que meu nome tá se agita! Esqueça o meu telefone, não me ligues mais! É que tá se agita! É que tá se agita! Essa é boa demais, hein? Vamos tomar uns gols. Vamos chegar a pé. Pede na carta que eu te desapareça. E eu nunca peço, meu prazer que te esqueça. Posso fazer sua vontade, aprender seu pedido. Mas esquecer a bobagem até o pedido. Ainda ontem, chorei de saudade. Tremendo a carta. Estamos aqui na frente da barraca, hein? Curtindo aqui o sertanejo. Vem com nós. Essa é boa. Não adiantou. Você não sabe o que é amar. Você não sabe o que é amor. Acha que é somente ficar, ficar, ficar. E se rolar, rolou. Eu se matro do coração. De mim não merece sofrer. Não vou pegar a solidão de mão em mão. Assim como você. Pode chorar, mas eu não vou pra você. Pode chorar, você não vai me conhecer. Pode chorar, você só me lembra quando eu chorei por você. Não vou pegar a solidão de mão em mão. Não vou pegar a solidão de mão. Não vou pegar a solidão de mão. Vou pegar o nome. Agora vem mais. Se good? Não vou pegar a solidão de mão. Só me ligando a dois. Quer mal, deixa eu. Só me ligando a dois. Só me ligando a dois. Vem saber o teu amor Ai galera, tamo aqui hein, já já começa Agora é 10 e quantos? 10 e 21 da noite Viu? Tamo esperando aí, até agora nada Já já, antes eu levo pra vocês, já vim os meninos ainda Dá um salve Manda um abraço, manda um alô pra quem você quiser Alô, um abraço pra quem não quiser Que isso? Não Pra sua mãe, sua vó, sua família, quem quer Vem pra todo mundo, quero mudar Fala o nome, fala o nome, fala o nome da pessoa Meu filho, o Pablo e a filha, o caralho Manda uma Alô, sete uma coisa, sete uma coisa Tamo junto, valeu hein Eu falei com quem? Camila, quer tirar uma Camila e Carla Valeu Vambora As meninas aí Ó, tamo esperando aqui hein, até agora nada Já montaram o som, tá tudo no jeito, tudo no chique no último Vambora Aê, deixa eu mostrar pra vocês aqui Começou a ficar ruim pra buscar bebida lá fora, tá? Muita gente mesmo aí Nossa senhora, olha a fila aqui Isso tudo é fila, viu? Tá, ruim de buscar bebida agora, agora fodeu, agora fodeu Mas vambora, vambora, eu não vou desistir não É um azar Vou falar com vocês aqui Não dá pra pegar bebida, tá foda Tô aqui mais de 30 minutos já tentando pegar alguma coisa pra beber Mas nada, 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 viu? Sucesso Highlight Aí galera, olha só abertura aí do show Antônio e Léo, hein? Vambora com nós aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ó, ó, ó Luxus Produções Arena HM Aê, vamos chegar até lá na frente, hein? Vamos ver O que tá passando aqui, ó Tem muita gente aqui já, hein? Olha lá os caras VHey! Música Ô tá perto do edливо Principista Principista Ficou Concluí Fala, Léo Fala, Antônio Bom demais, mano Beleza? E aí, o que você tá arrumando? Uai, cara, tem que ter um escudo complementar Cara, tava aqui fazendo umas modas de viola Bateu a vontade de fazer aquele churrascão Pra comemorar o sucesso, né, do show de hoje Uai, Pá, você toca Bora, amigo, então? Uai, cara, tope o amigo Então fechou Você pega a carne que eu garanto cerveja pra gente, beleza? Beleza, então abraço Falou Tchau 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 Fala, mano E tudo? Tudo pronto pro churrasco, broto? Então bora, porque o que o povo tem que estar na palco? A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, 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 oh Pra pôr o sinal Pra pôr o sinal Esse recado é o que eu estou Quando ligo Pra pôr o sinal Esse recado Pra pôr o sinal Esse recado é o que eu escuto Quando ligo pra ela Chama, bebê Aleluia Eu quero de você Vem, vem, vem Oh, baby Descante Já que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Oh, baby, me atende Yeah Já que vontade de tacar meu celular na parede Oh, 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 oh Pôr o sinal Esse recado Pôr o sinal Esse recado É o que eu escuto Quando ligo Pra ela Pode sinal Deixe o recado Pode sinal Deixe o recado É o que eu escuto Quando ligo Pra ela Oh, 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 oh Isso é o que eu escuto Amor espalhado Acho que a gente voltou Nós gostar É que depende Que é melhor Eu exalto Se eu não tem carinho Temor Oh, oh, oh Se eu não tem carinho Ninguém temor Se eu não tem carinho Temor Oh, oh, oh Se eu não tem carinho Ninguém temor Se eu não tem carinho Temor Oh, oh, oh Se eu não tem carinho Temor Temor Essa é a boteira Deixe o recado Você me traiu Levou o tempo Mas eu descobri O que eu sei O nome Se eu não era bom Era quase perfeito Essa música eu fiz Pra você Precisa ter seu tempo Pra me convencer Desfazes Minha voz E o início Foi violado Pra você Assim Se eu não tem carinho E assim Do nada Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Dentre vizinha Trazendo Tá legal E se tinha Tranquilo Eu quero Você Não consigo me trair Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Pra caramba Pra mim Seu plano Era bom Era quase perfeito Pernal de tudo O que você faz Eu pago ao rei Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor E pra eu levar o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Pra dar pra mim Seu plano Era dor Era quase perfeito E o melhor Só do meu É de você Você que traiu Eu vou Só do meu É de você Só do meu Ocupado Mas desvi O recado É de preço Em vez do seu Quem tá nem contato E o meu Ocupado Mas não desiste O meu Só do meu Falar com você Solta a caixa Força O seu coração Liga pra ela O que só quer te amar Não consegue pensar Eu em outra Ai, 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 ai Dizem pra paixão O número já sei Peguei o telefone Dizem de seu nome Mas não desiste Ninguém deu o ocupado Mas deixei o recado Pede preço em vez do seu Quem tá nem contato Ninguém deu o ocupado Mas não desiste Não Tá difícil Só do meu Você Ninguém deu o ocupado Pede preço em vez do seu Quem tá nem contato Mas não desiste Ninguém deu o ocupado Ninguém deu o ocupado Pede preço em vez do seu Ué, cadê? Gente, gente O Antônio e Léo Não estavam aqui agora? Gente, gente Eu subi aqui pra fazer um pedido de música pra eles Porque eu queria balançar o meu rabinho E dançar aquelas músicas assim Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vou gritar pra chamar eles Antônio e Léo Ué, acho que eles não ouviram Vocês me ajudam a chamar eles? Vou contar até três Vamos lá Um Dois Três Antônio e Léo Aô, Tete O seu pedido é um óbvio Coloca o capacete Que lá vem Pegada, bebê Vem, vem Chama Vem, vem Bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama a família Que gostar Acaixonada Bora, bora Que hoje é dia A barriga Na carinha Que goste Sequeça de botar Na caravana Só não vai Sequeça de botar Vem, vem Os céus do peço Cabral Certa e recolada Certa e recolada Certa e recolada Seu pedido é bolada Vai se pá Pó, pó Vale essa mão Pó, pó Seu pedido é bolada Vai se pá Pó, pó Vale essa zonrada Certa e recolada Certa e recolada Vai se pá Chama Alô, Teddy Vou mostrar a vocês Um rabinho desse dedo Um rabinho mais sexual E do rei Que hoje é dia Vamos atrás de quando Vem, bora, bora Que hoje é dia A barriga A barriga Seu pedido é bolada Seu pedido é bolada Seu pedido é bolada Vai se pá A barriga Pó, pó Seu pedido é bolada Seu pedido é bolada Seu pedido é bolada Seu pedido é bolada Pó, pó, pó Para essa não Ela só quer Socar a dança Certa e recolada Vai se pá Pó, pó Vanessa Ela só quer Socar a dança Certa e recolada Vai se pá Pó, pó Para essa não Pó, pó Para essa não Pó, pó É só botar na canchora, botada, nas safadinhas, só nas puta, nas puta, nas putariasinha, só botada, nas caixora, botada, nas safadinhas, só nas puta, nas puta, nas putariasinha. Música 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 Aqui acompanhado Eu vou ali, eu vou ali Aí rapaziadinho, olha só Começou agora, hein, show do Léo Santana Vamos tentar chegar lá perto, hein Vamos passar aqui, tentar pegar um atalho aqui Tá, pra chegar lá perto, hein Vem, 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 vamos embora, vamos embora, vem, vem, vem Olha a quantidade de gente aqui no show do GD Oh, mano Agora sim, tá, Kisa Bom dia, desculpa, desculpa Eu vou lá, desculpa Eu vou lá, desculpa Eu vou lá, desculpa Eu vou lá, desculpa As seANDRA Você, você fica, não vai Mas se quer, não se mucha E aí, tamo aí curtindo o show do Gegê, hein? Bravo! Uh, bravo! E aqui uns dias nós lá no Baile da Santinha, hein? E eu vou comparecer! Tomara aqui uma Rainha em Quê de Bobeira, viu? E ô! E aí, eu não vou entrar no MEI porque lá não dá pra sair depois. Vai ser um custo pra mim sair, pra pegar bebida e ir no banheiro. Não tem jeito de chegar lá perto, tá? Mas um dia nós tá com os caras no camarim aí. É, vamos lá! E aí, eu já te esqueci, só me faz o favor. Eu já te esqueci, só me faz o favor. Não tem jeito de chegar lá perto, tá? 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 Amém. Você me deixou apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha, você me deixou. Convela, Lívia Gerais, pra lá, minha filha, joga as duas mãos em cima pra Marília, balança, pula. Que lindo! Essa batalha, abra os chuteiros, abra os passos, amigo, amigo. A minha filha, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Boa, de boa, de boa, e apaixonadinho, você me deixou apaixonadinho, apaixonadinho, você me deixou. A minha filha, eu vou lá, minha filha, você me deixou apaixonadinho, você me deixou apaixonadinho. Aí a banda vai silenciar e só vocês irão cantar E sabe por que fico Sabe por que você me faz bem Abra os braços e vai, vai A morte de coisa boa Eu te batom Tô 100% de boa, de boa, de boa Rapaz, você me deixou Rapaz, você me deixou Rapaz, você me deixou Matei o celular em cima, matei o celular A segunda parte, meu neném, vai Amém, 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 eu preciso Tudo seu beijo, você me faz tão bem Tá tudo certo Com força, beijinho Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Mais um L Mais um L Um, dois, três, vai É um tal de É um tal de Tô, 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 tô Brabo E aí? Eu sou o mais grande Eu sou o mais grande Eu sou o mais grande Amém. 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 Vamos embora, bíblia. Vamos pra Edilson. 50. 50. 50. FIRIZNAS. 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 50. 41. 50. Viu? Olha lá! rota para o lugar de sangue Desce o Deus, desce o Deus. Desce o Deus, desce o Deus! Desce o Deus. Abastece o mundo e ela desce! Abastece o Deus, desce o Deus! Desce o Deus, desce o Deus, desce o Deus. Vá! Aplausos Música Aplausos Aplausos Eu vou cantar a música agora Que existem diversas nações Aí meus filhos, fui ali buscar a Budi Free Acabou o show do GG Vamos ali no palco 2 Mostrar pra vocês que lá tá rolando agora Garota baladeira Vamos lá curtir com os caras Galera lá, parceiro nosso também Tamo junto Fala aí meus filhos Estamos aqui curtindo agora Garota baladeira Vem, vem, vem Essa galera aí é fera Vai ver Esse é nosso Ponte Rocha agora Vamos lá E aí galera Vamos lá Vamos curtir Garota Baladeira aqui Em palco 2 Ao vivo Vem, vem, vem Olha lá Alá Vem Canto e abriu ao céu Vem, vem, vem Canto e abriu ao céu Tanto e abriu ao céu Tanto e abriu ao céu E o sol Amém. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí